Em português, song number 5500, 5500. Se cumprirá, é que virá o meu Salvador. As lumes descendo, poder e graça, vem Jesus. Voltar no meu corpo, como os anjos serão. Em terra estaremos no céu, com os anjos e o Salvador. Juntos, unidos, louvaremos ao Senhor. 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 Confia no Deus de Israel Como um monte de sião que não se abalha Como um monte de sião que não se abalha Como um monte de sião que não se abalha